Mais da metade das vagas de trabalho em bares e restaurantes são ocupadas por mulheres. Sinal de que nós estamos conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, né? Dá uma olhada aqui. Bares e restaurantes vêm movimentando a economia e a geração de empregos no Brasil. Prova disso são as 180 mil vagas abertas no ano passado. O maior número para o último trimestre desde 2019. Enquanto você aumenta o número de empregos ofertados, as pessoas começam a trabalhar, recebem salários e esse dinheiro retorna à atividade econômica, ao comércio e aos próprios bares e restaurantes. Com o mercado em alto, que não faltam, são chances de melhorar a renda no final do mês. Rainer trabalha como garçom. Deixou o antigo emprego depois que conseguiu uma vaga nesse restaurante com um salário bem melhor. Eu estou aqui de garçom. Se eu mostrar o meu comprometimento com a empresa, eu posso subir para um chefe de praça, eu posso virar um gerente no futuro. Então a gente sempre tem que pensar no crescimento. E investir na profissão. E investir na profissão. Sempre estudar, fazer cursos novos. Aprendizado nunca é demais. Outro dado interessante é que as mulheres correspondem à maior fatia desse bolo. Em Goiás, elas ocupam 54% das vagas de emprego. Cássia, que estava desempregada, há quatro meses, aproveitou a boa fase do setor e voltou a trabalhar com carteira assinada. Com 22 anos, ela espera aproveitar a oportunidade para crescer na empresa. É difícil ficar sem trabalhar, mas eu que tenho um filho pequeno, então é muito importante voltar agora para conseguir comprar as coisas, despesas, que está tudo caro, né? Voltar para a faculdade também, que estava trancada. E ter uma oportunidade de crescimento também. Não é só no mercado de trabalho que as mulheres estão conquistando espaço. No setor de bares e restaurantes, elas estão mais evidentes como empreendedoras. Dados da Receita Federal mostram que a participação feminina na abertura de novas empresas corresponde hoje a 38% do mercado, superando setores como da indústria e do comércio. Luma tem apenas 20 anos e já emprega 15 funcionários neste restaurante árabe, que abriu recentemente. Influenciada pela família, ela sempre esteve ligada nesse mercado, até que apareceu a grande chance de tocar o próprio negócio. Na nossa inauguração, só no almoço, a gente vendeu mais de 150 refeições. Sexta-feira agora batemos o nosso recorde no almoço para 180 pessoas. Por quê? Porque a gente veio com uma logística diferente de todos que estão aqui no shopping. A jovem empresária reconhece que terá vários desafios pela frente, mas destacou que a internet é a principal aliada para se manter no mercado. Eu acredito muito que esse boom aí no empreendedorismo feminino é pelas redes sociais. Porque a mulher, ela vem tomando uma força muito grande nas redes sociais, se empoderando disso. Isso ajuda porque a nossa atualidade, o que a gente vive hoje, também é nas redes sociais.